Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vou tá mexendo aqui hoje num brejo aqui, num buraco aqui, a água do pato tá acabando. Vocês podem ver, só tinha isso aqui de água pra beber, o pato tomou conta aqui. Ali é fundo, eu vou fazer só uma parte aqui, ó, vou tá dando uma limpada aqui com a ponta. E como vocês podem ver, eu já joguei uma terra ali, já tava saindo um pouquinho d'água, então eu já tampei, né, pra armazenar, depois quando eu limpar aqui eu vou tá altiando ali mais um pouco. Jogar essa água pra sair por cá, ou por lá onde já tá a terra firme. Dá uma limpada numa beirada aqui, beleza? Bora lá pro serviço. E aí 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 O terreno até aqui não é top, pessoal, até que é bem firme. Então a areia por baixo desse pedaço aqui, ó, não é lama. A gente consaiba então, é bem firme, não chega tão lá não. O terreno até aqui, ó, não chega até aqui, ó, não chega até aqui, ó, não chega até aqui, ó, não chega, 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 ó, ó, não chega, ó, ó, não chega, ó, ó, não chega, ó, ó Tchau, tchau. 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 Tchau.